Esse, eu acho que é Jesus! Ah, esse, pode entrar! A minha vida é Jesus! Meu coração é uma casinha Que precisa usar a reação Ela precisa de barriguinha Com a água da salvação Meu coração é uma casinha Que não era um de Deus Ela precisa ter a luz Pra afastar a escuridão Está ferida A minha alça Que vai ser de barriguinha Te abra a janelinha Bota em campanã Eu sou uma casinha E Jesus morreu em mim Não quis me enverrar Um parente de um atalho Eu sou uma casinha E Jesus morreu em mim Eu sou uma casinha Eu sou uma casinha E o peinado é a mão de Deus Ela precisa ter a luz Pra afastar a escuridão Pra afastar a escuridão Está firme Sobre a roça Eu sou uma casinha Eu sou uma casinha Eu sou uma casinha E Jesus morreu em mim Eu sou uma casinha E Jesus morreu em mim Eu sou uma casinha Eu sou uma casinha E Jesus morreu em mim Eu sou uma casinha Fica-me Obrigado.